Ficando quase tudo pronto, sexto par do programa, 1.200 metros, ali apesar pela variante, prêmio Viva Voz, Janipo, Deserto, Sapientes, Leopoldo, Oriental, Lorde do Golden Cat, Dump of the Cat, tudo pronto para a partida, todos alinhados, ordem para o larga. Talvez agora a atenção foi dada a partida para o sexto par do programa, 1.200 metros, ali apesar pela variante, prêmio Viva Voz, Golden Cat, 3 na manta, cabeça e pescoço, meio corpo, andagem, Dump of the Cat, correndo em segundo, oriental, a cabeça e pescoço em terceiro, com Lorde do, a cabeça em quarto, progredindo o Sapiente, lá para fora em quinto, depois de Leopoldo, Janipo, aqui por dentro, a dois em três, o último corredo, Deserto, na ponta, Golden Cat, mantendo o corredeiro, Jump of the Cat em segundo, o Sapiente, abertão, lá para fora, ponto terceiro, com Lorde do, correndo em quarto, e vão girando a variante, na ponta, Golden Cat, a da Sweet Car, correndo aqui, que mantendo o corredeiro, Jump of the Cat, correndo em segundo, Lorde do, aqui por junto da sequentira, dois corredos, vai passando para terceiro, o Sapiente, se atrasando para quarto, oriental, Deserto, correndo em quinto, Leopoldo, em sexto, oriental, Janipo, oriental, contorna a corredeiro, chegada, que entra no pilar, na ponta, por junto, a cerca interna, o Cavalinho, Golden Cat, com o Leandro Henrique no dorso, olhando por baixo do braço, em segundo, a correde, Jump of the Cat, Lorde do, em terceiro, Deserto, Leopoldo, na ponta, Golden Cat, vai largando, ali, vai tirando vários e vários corpos, com o Leandro Henrique no dorso, mais uma vez, o Leandro Henrique vem disparadão na frente, com abrir um dia inteiro, abrir uma avenida na frente, disparadão, o Cavalinho, Golden Cat, em segundo, aparece correndo o Cavalinho, Jump of the Cat, com Janipo, avançando aqui por fora, tentando a terceira, impressionante, vários corpos, cruzam a faixa, final, primeiro, disparadão, Golden Cat, Janipo cruzou agora, em segundo, trabalhando por fora, Jump of the Cat, Deserto, Leopoldo, Lorde do, oriental, e Sapiente, impressionante.